Boa noite. Tribunais de contas fiscalizam mais de mil escolas públicas em todo o Brasil. E avaliam as condições das salas de aula. Novas imagens de 8 de janeiro revelam a atuação de agentes do Gabinete de Segurança Institucional diante dos ataques de golpistas. A expectativa é que a comissão parlamentar de inquérito seja instalada na quarta-feira. O relator do projeto das fake news, deputado Orlando Silva, propõe punir as plataformas que disseminarem informações falsas. O presidente Lula fecha parceria na área de defesa com Portugal. E participa da entrega do prêmio mais importante da literatura de língua portuguesa a Chico Buarque. Governos estrangeiros intensificam o resgate de centenas de cidadãos em meio aos confrontos no Sudão. Dez brasileiros são levados para o Egito. A chuva isola cidades e aldeias indígenas no extremo sul da Bahia. As primeiras duas rodadas do Brasileirão tem a maior média de público dos últimos nove anos. E o governo libera a vacina bivalente contra a Covid para todos com mais de 18 anos. O Jornal Nacional está começando. O Ministério da Saúde ampliou a vacinação contra a Covid com a dose de reforço bivalente a toda a população, com 18 anos de idade ou mais. Para receber esse imunizante, a pessoa precisa ter tomado pelo menos duas doses da vacina contra o coronavírus de qualquer laboratório. A última delas tem que ter sido há, no mínimo, quatro meses. A medida pode beneficiar cerca de 97 milhões de brasileiros. As secretarias de saúde de estados e municípios é que vão planejar os calendários de vacinação. A chuva forte provocou prejuízos na Bahia, principalmente no sul do estado. Nos municípios de Porto Seguro e Santa Cruz Cabralha, 14 aldeias indígenas foram alagadas. Quase mil indígenas tiveram que deixar suas casas. As pessoas estão sem poder sair, né? Que está ilhado, né? As casas. Então é um momento muito difícil pra gente, né? Choveu 450 milímetros em quatro dias em Santa Cruz Cabralha. Hoje, doações começaram a chegar aos municípios atingidos. Nós vamos seguir mobilizando na Bahia doações que podem chegar aqui, nos pontos de coleta, nos municípios, porque as necessidades são muito maiores do que o que a gente até imaginava. Em Ilhéus, mais de 70 famílias estão desalojadas. O município decretou situação de emergência, assim como Porto Seguro e Santa Cruz Cabralha. O ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdês Góes, esteve hoje na região. Ele sobrevoou áreas atingidas pelas chuvas, acompanhado do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues. Em Salvador, várias ruas também ficaram alagadas. Esta árvore caiu em cima de um carro. Ninguém se feriu. No maior terminal de ônibus da capital, a cobertura não deu conta da chuva. Neste outro bairro, os prejuízos foram causados pelo deslizamento do barranco deste terreno, onde está sendo construído um supermercado. Depois de duas horas de chuva forte, a terra acabou cedendo. A lama e o barro invadiram várias casas aqui na rua, pegando os moradores de surpresa. Um deles gravou o momento do deslizamento. Na Casa da Nive, a lama chegou a quase um metro. A situação só não foi pior, porque moradores conseguiram escoar a enxurrada. Comecei a gritar para os vizinhos, saiam, saiam, saiam de dentro de casa. Porque o desespero foi tão grande que eu pensei que tudo ia desabar. Vamos ver como fica o tempo amanhã em todo o Brasil. Eliana Marques está de volta. Bem-vinda. Boa noite. Obrigada, Renata. Uma boa noite para você, para o Bonner. E muito boa noite para você também. Eu começo pelas áreas com previsão de temporal. Grande parte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, do Paraná, sul de Mato Grosso do Sul, também norte do Amazonas, Roraima, além do litoral da Paraíba, de Pernambuco, de Alagoas e, principalmente, da Bahia, onde o número de raios diminuiu bastante. Foram 450 das 4 da tarde de ontem até as 4 da tarde de hoje, segundo o ELAT, Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Na quinta e na sexta-feira da semana passada, foram mais de 600 mil raios em toda a Bahia. Isso quer dizer que a chuva ficou menos intensa, mas ainda preocupa. O Semadem, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, diz que o risco de alagamento é alto no litoral sul e o de deslizamento é médio, inclusive no recôncavo baiano. Em Salvador, costuma chover quase 300 milímetros em abril. Até agora, não choveu nem a metade. E nessa terça-feira, deve chover pouco, assim como em Itabuna, Santa Cruz Cabralha, Porto Seguro e Prado. O problema é que, como já choveu muito, qualquer volume a mais pode fazer um rio transbordar ou uma encosta ceder. Por isso, o Instituto Nacional de Meteorologia mantém o aviso de perigo nessa área laranja e de grande perigo no trecho em vermelho. As regiões de Maceió do Recife e de João Pessoa também têm possibilidade de inundações e deslizamentos pontuais, além da região de Manaus. Em Boa Vista, Chapecó, no Oeste Catarinense e Foz do Iguaçu, no Paraná, pode até chover mais, de 40 a 50 milímetros. Já no Rio Grande do Sul, a chuva tem sido irregular. O monitor de secas de março, divulgado recentemente pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, confirma isso. O Oeste Gaúcho, em vermelho aqui no mapa, é a região do país que concentra a estiagem mais forte hoje, extrema. Amanhã, o sol predomina do leste de Santa Catarina até o sul do Ceará. E as capitais que estão aí no meio são Florianópolis e Curitiba, com máximas de 26 e 24 graus, São Paulo e Belo Horizonte com 28 graus à tarde, Rio de Janeiro com 30, a mesma temperatura de Goiânia, em Brasília, 27 e em Palmas, calorão de 34 graus amanhã. Renato e Bonner. Obrigado, Eliana. Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra invadiram três fazendas na Bahia no fim de semana. A Polícia Militar da Bahia declarou que está acompanhando os casos. Em Aracruz, no Espírito Santo, o prazo dado pela Justiça para o MST sair de uma plantação de eucalipto terminou há cinco dias. O governo do Espírito Santo remarcou a reintegração de posse para quinta-feira, em acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o próprio MST. A Suzano Papel e Celulose, que é dona da propriedade invadida, não participou do acordo e declarou que espera o cumprimento da decisão judicial. Auditores de todos os tribunais de contas do país começaram hoje uma fiscalização surpresa em mais de mil escolas públicas. No lugar onde a maior preocupação deveria ser aprender, crianças e adolescentes de escolas públicas ainda enfrentam imensos desafios. Na maior cidade do país, alunos de uma escola estadual não podem contar com o bebedouro, nem com a quadra de esportes. Alimento vencido e brinquedos enferrujados são a realidade de um centro de educação infantil do interior paulista. Tem escola sem água no banheiro, com muro esburacado e teto caindo. Em outro município paulista, o extintor de incêndio de um colégio de ensino fundamental está vencido há mais de seis anos. E quem resolve ler um livro convive com um mofo na biblioteca. Alarme de incêndio e extintores abastecidos não fazem parte da realidade de duas escolas em Minas Gerais. Em nenhum ponto da escola possui sistema de combate de incêndio. Estudantes de um colégio municipal do Rio de Janeiro convivem com uma infestação de cupins. E em Rorainópolis, Roraima, o problema são as larvas na cozinha. O local de preparo dos alimentos também é precário em uma creche no Maranhão. E comida fora da validade foi encontrada em Goiás. Na Bahia, goteiras, infiltração e uma espécie de cachoeira. Alunos ainda enfrentam banheiros sem assento sanitário e sem portas. Em Santa Catarina, no lugar de vidro na janela da sala de aula, pedaços de plástico. Todas essas cenas que você acabou de ver foram registradas pelos tribunais de contas. Em um esforço inédito, todos os tribunais do país se uniram para fiscalizar até quarta-feira as condições de mais de mil escolas públicas em todos os estados. Os colégios foram selecionados a partir dos dados do Censo Escolar 2022. A Blitz nas Escolas busca saber como o dinheiro público anda sendo gasto para poder cobrar estados e municípios. Os gestores muitas vezes são chamados para apresentar um plano de ação de como pretendem resolver aquele problema levantado. O importante é que haverá um desdobramento em cada unidade da federação de acordo com essas peculiaridades para que os problemas sejam resolvidos. Depois desta auditoria feita, nós já temos casos em que a gente volta nesses locais para verificar as condições e se as providências foram tomadas. Quem vive o dia a dia da educação sabe que escola sem estrutura não prepara o terreno para o aprendizado. Que vem investimento para a nossa escola, né, e traz qualidade de ensino para os nossos alunos, né. E nós nos sentimos valorizados quanto escola, quanto educação. E veja só, nesse primeiro dia de fiscalização, 85% das escolas visitadas não tinham alto de vistoria do Corpo de Bombeiros. A seguir, novas imagens dos atos golpistas de 8 de janeiro. A expectativa para a instalação da CPI mista sobre os ataques já depois de amanhã. E o projeto de lei que torna crime a divulgação de fake news. No encontro, Ricardo Capelli e Alexandre de Moraes trataram das investigações que apuram a conduta dos agentes do Gabinete de Segurança Institucional durante a invasão do Planalto pelos golpistas. Se eventualmente alguns servidores cometeram desvios funcionais, esses desvios serão apurados, a sindicância vai até o dia 30 de maio e eu determinei a antecipação do resultado final da sindicância. Em paralelo a um inquérito na Polícia Federal e um inquérito no Supremo Tribunal Federal apurando a conduta de todos, servidores civis ou militares. Capelli também comentou a determinação do presidente Lula de reestruturar o GSI. Há uma determinação do presidente da República para que a gente acelere a renovação dos quadros funcionais. Isso é absolutamente natural em toda mudança de governo. Então a gente está acelerando. Em paralelo nós estamos reunindo informações sobre as funções, as atribuições do GSI para que o presidente possa tomar a decisão sobre a manutenção da atual estrutura, eventuais ajustes, alterações na sua volta ao Brasil. Já foram substituídos cerca de 35% dos servidores que trabalhavam no GSI. Ontem, a mando de Moraes, em outra frente de investigação, a Polícia Federal ouviu nove integrantes do GSI envolvidos na operação. A TV Globo apurou que, nos depoimentos, os militares afirmaram que a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, não tinha informações sobre os riscos dos atos. Eles também disseram que não prenderam imediatamente os golpistas porque, segundo eles, corriam risco de vida. Moraes também determinou o fim do sigilo das gravações que mostram a dinâmica da invasão do Planalto. E aos poucos, novas imagens vão surgindo. Elas mostram mais falhas na atuação do serviço de segurança. São mais de 500 horas de imagens que mostram a ação das tropas e dos golpistas dentro e fora do Palácio. Nessas imagens, é possível ver um vândalo entrando de bicicleta pela entrada principal do Planalto, no térreo. As imagens também mostram a atuação dos responsáveis pela segurança do Planalto, como o então chefe do GSI. Às 4h18, a porta do elevador abre no terceiro andar e é possível ver o general Gonçalves Dias falando ao celular. Ao ver os invasores, o então ministro aperta um botão e a porta fecha. Ele desce para o térreo. Às 4h20, ele aparece nessa câmera. Sai pela porta principal do Palácio. Por cerca de dois minutos, caminha pelo local depredado. Em seguida, volta ao Palácio. Quase ao mesmo tempo, uma das câmeras mostra um dos anexos da presidência, que não foi invadido. Lá, outros homens do GSI estavam reunidos. E por cerca de 50 minutos, eles conversam, olham o celular rindo e recebem carregamentos. Eles começam a deixar o local às 5h13. Às 5h48, mais de duas horas depois do início da invasão, é possível ver as primeiras imagens com as prisões dos vândalos. Às 9h24, mais de duas horas depois de a situação estar controlada, o carro do presidente Lula chega ao Palácio. Ele sobe para o terceiro andar e aparenta estar bastante irritado com a situação. Está acompanhado de ministros e da primeira-dama. Às 9h46 da noite, as imagens mostram o ministro da Justiça, Flávio Dino, gesticulando no saguão do terceiro andar. Ele parece se dirigir ao ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Outros ministros e senadores estão na imagem que sugere que eles estão numa discussão acalorada sobre os acontecimentos. Os ministros não quiseram comentar o teor da conversa. No Congresso, a expectativa é para a instalação da CPI mista dos ataques golpistas já depois de amanhã. A CPMI terá 32 integrantes, 16 senadores e 16 deputados. As vagas serão ocupadas de forma proporcional ao tamanho dos blocos partidários. No Senado, os blocos Democracia com 30 senadores e Resistência Democrática com 28 são governistas. Os blocos Vanguarda, com 13 senadores e Aliança com 10, formam a oposição. Na Câmara, o governo também tem maioria, mas o chamado centrão será o fiel da balança porque tem influência nos dois maiores blocos. Um formado por nove partidos e o outro formado por cinco partidos. O governo ainda conta com a Federação de Partidos ligados ao PT, com 81 deputados. Já a oposição tem no PL, com 99 deputados, a maior força. Com o apoio dos maiores blocos na Câmara e no Senado, o governo poderá elegir o presidente da CPMI, que depois, num acordo, indicaria um relator. Cabe ao presidente convocar e conduzir as sessões. O relator define a linha de investigação e o momento de ouvir os depoimentos. A oposição disse que vai brigar contra a estratégia do governo. Nós vamos ter que repensar, nós não vamos aceitar, nós temos inclusive na Câmara votos suficientes para termos ou o relator ou o presidente. Além de garantir o comando da CPMI, o governo tem uma preocupação adicional. Evitar que os trabalhos da comissão paralisem as votações de matérias consideradas fundamentais pelo governo. Temos um calendário de votações prioritário no Congresso Nacional e que esse calendário, sobretudo os temas econômicos, que é a absoluta prioridade do governo, está mantido e será preservado independente de instalação ou não de CPI. O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, do PSD, confirmou hoje que vai ler o requerimento com o pedido de abertura da CPMI do dia 8 de janeiro, na quarta-feira. O próximo passo fica com os partidos e blocos partidários que têm a tarefa de indicar os integrantes da comissão. Não há um prazo previsto para isso. A Câmara dos Deputados vai votar um projeto que torna crime a divulgação de fake news. O relator, deputado Orlando Silva, do PCdoB, quer punição para as plataformas que disseminarem informações falsas. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, quer votar o projeto no plenário ainda esta semana. Mas antes, os deputados precisam aprovar a chamada urgência, para que o texto não precise ser analisado em comissão. O projeto cria novas regras para as plataformas digitais e, entre outros pontos, torna crime a divulgação de informações falsas por meio de contas automatizadas, as chamadas contas robôs. O objetivo é tentar impedir a ação de criminosos no meio virtual, como o golpe aplicado no Facebook e revelado ontem pelo Fantástico. Uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Rio de Janeiro mostrou que criminosos pagaram R$ 28 mil ao Facebook para que um anúncio falso com vídeos manipulados chegasse a usuários específicos. As vítimas eram direcionadas para sites onde acontecia o golpe, com pagamentos via PIX e o roubo de dados. A pesquisa estima que o anúncio tenha alcançado aproximadamente 1 milhão e meio de pessoas. Segundo os pesquisadores, o resultado reforça a necessidade de regulamentação das plataformas. Para o Fantástico, o Facebook afirmou que não permite atividades fraudulentas e que é preciso um debate amplo para garantir uma lei que melhore e não piore a internet. O deputado Orlando Silva, do PCdoB, disse que até amanhã deve entregar o relatório para os deputados. O texto deve incluir a responsabilização dos provedores de forma solidária pela reparação dos danos causados por conteúdos gerados por terceiros cuja distribuição tenha sido realizada mediante pagamento ao provedor. E estabelecer também que o anunciante ou usuário responsável pelo impulsionamento seja identificado. Que as redes sociais sejam obrigadas a deixar claro os critérios usados pelos algoritmos, a ferramenta de distribuição de conteúdos aos usuários. E que conteúdos que possam causar dano iminente de difícil reparação ou que violem direitos de crianças e adolescentes sejam retirados imediatamente da internet. O relator defende pena de prisão para quem divulgar fake news. Você divulgar um fato que se sabe inverídico, que produz um dano, e você faz de caso pensado usando robôs, mecanismos que os aplicativos não oferecem, estruturando fábricas de fake news, isso será considerado crime. Com punições, punição que prevê inclusive a reclusão, punições que prevê inclusive a prisão. É uma punição dura para organizações criminosas que são estruturadas para difundir fatos que se sabem inverídicos, com o objetivo de comprometer a agidez do processo eleitoral, entre outras consequências. Orlando Silva disse ainda que as plataformas devem cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente, e defendeu que a chamada imunidade parlamentar possa ser estendida para as publicações feitas nas redes sociais, mas não, segundo ele, para ocultar crimes e criminosos. Há três anos, o chamado projeto das fake news está em discussão aqui no Congresso. Já foi aprovado no Senado. E se for modificado pelos deputados, volta para uma nova análise dos senadores. A seguir, o esforço internacional para a retirada de estrangeiros do Sudão. Chico Buarque recebe o prêmio mais importante da literatura de língua portuguesa. O presidente Lula se encontrou hoje como empresários e assinou um acordo na área de defesa no penúltimo dia de viagem a Portugal. O primeiro compromisso oficial do dia ocorreu em Matosinhos, na região metropolitana do Porto. O presidente participou de um fórum empresarial com cerca de 200 executivos, portugueses e brasileiros. Lula disse que a tarefa de um presidente é oferecer estabilidade política, social e jurídica para atrair investidores. Ele afirmou que o Brasil vai incentivar os investimentos em energias renováveis, retomar obras paradas e investir 23 bilhões de reais em infraestrutura em um ano. O presidente fez críticas a privatizações e repetiu que não venderá empresas públicas no governo dele. Lula voltou a reclamar da taxa de juros definida pelo Banco Central para manter a inflação dentro da meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. É que a nossa taxa de juros é muito alta. É muito alta. No Brasil, a taxa FELIQ, que é a taxa referencial, está R$ 13,75. Ninguém toma dinheiro emprestado a R$ 13,75. No fim da manhã, Lula retornou para Lisboa. Viajou no KC-390, avião militar de carga da Embraer, comprado pela Força Aérea Portuguesa. A maior aposta da parceria luso-brasileira no setor aeronáutico faz parte do acerto. A Embraer assinou um acordo aqui com Portugal e vai adaptar o avião de combate supertucano para atender aos padrões da OTAN. E com isso, poder vendê-los para os países membros da Aliança Militar do Ocidente. Segundo o presidente da Embraer, o acordo tem potencial para a comercialização de 200 aviões em 25 anos. O presidente também participou da cerimônia em que Chico Buarque recebeu o prêmio mais importante da literatura de língua portuguesa. O local da cerimônia tem um simbolismo para os dois países. Foi aqui no Palácio de Queluz, em Sintra, que nasceu e morreu Dom Pedro I, o rei Dom Pedro IV para os portugueses. Estavam na cerimônia da entrega do prêmio Camões o presidente Marcelo Rebelo de Souza, o primeiro-ministro Antônio Costa e escritores e artistas portugueses e brasileiros. Chico Buarque tem se comemorado todos os dias, por todos nós. É a grande voz do Brasil. Escrita, cantada, como compositor popular, como poeta, como músico. O júri, composto por dois brasileiros, dois portugueses, um moçambicano e uma angolana, elegeu Chico Buarque por unanimidade em maio de 2019. Os integrantes citaram a qualidade da obra e a contribuição dele para a formação cultural de diferentes gerações nos países de língua portuguesa. Chico lançou seu primeiro livro de ficção, Fazenda Modelo, em 1974. O primeiro romance, Estorvo, é de 1991. Também escreveu peças marcantes para o teatro, como Roda Viva e Ópera do Malandro. O presidente Lula mencionou a importância de Chico Buarque na cultura brasileira. Chico transformou em patrimônio literário comum os amores de nossos povos, as alegrias de nossos carnavais, a beleza de nossos faros e sambas, as lutas obstinadas de nossos cidadãos e dos nossos cidadãos pela conquista da liberdade e da democracia. No discurso, Chico lembrou a influência do pai, o historiador e sociólogo Sérgio Buarque de Holanda. Citando a letra de uma de suas músicas, falou da diversidade brasileira, presente na família dele. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô banheiro. Tenho antepassados negros e indígenas, cujos nomes, meus antepassados brancos, trataram de suprimir da história familiar. Como a imensa maioria do povo brasileiro, trago nas veias sangue do açoitado e do açoitador, o que ajuda a nos explicar um pouco. Chico também destacou a importância da data do prêmio, que coincide com o aniversário do fim da ditadura aqui em Portugal, em 1974. Ele recebeu o prêmio depois de quatro anos de espera. Em 2019, o então presidente Jair Bolsonaro não assinou a documentação necessária para a entrega do diploma. Isso fez com que os vencedores de 2020, 2021 e 2022 também não pudessem receber a premiação. Mas por mais que eu leia e fale de literatura, por mais que eu publique romances e contos, por mais que eu receba prêmios literários, faço gosto em ser reconhecido no Brasil como compositor popular e, em Portugal, como gajo que um dia pediu que lhe mandassem um cravo e um cheirinho de alecrim. Valeu a pena esperar com esta cerimônia, marcada não por acaso, para a véspera do dia em que os portugueses dessem a Avenida da Liberdade a festejar a Revolução dos Cravos. Ao falar sobre a espera pela premiação, Chico Buarque criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro sem citá-lo nominalmente. Lá se vão quatro anos que meu prêmio foi anunciado, eu já me perguntava se me haviam esquecido. Ou quem sabe se prêmios também são perecíveis, tem prazo de validade. Quatro anos com uma pandemia no meio davam às vezes a impressão de que um tempo bem mais longo havia transcorrido. No que se refere ao meu país, quatro anos de governo funesto duraram uma eternidade, porque foi um tempo em que um tempo parecia andar para trás. Aquele governo foi derrotado nas urnas, mas nem por isso podemos nos distrair, pois a ameaça fascista persiste no Brasil como um pouco por toda parte. Hoje, porém, nesta tarde de celebração, reconforta-me lembrar que o ex-presidente teve a rara fineza de não sujar o diploma do meu primo Camões, deixando seu espaço em branco para a assinatura do nosso presidente Lula. O ex-presidente Jair Bolsonaro não se manifestou. O ministro das Relações Exteriores da Rússia presidiu hoje a reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Foi a primeira vez desde a invasão da Ucrânia. A manutenção da paz e da segurança internacionais foi o tema que a Rússia escolheu para essa sessão especial. Sergei Lavrov veio de Moscou para ocupar a presidência rotativa do Conselho de Segurança. E na sede da ONU em Nova Iorque, afirmou que o mundo chegou a um ponto talvez ainda mais perigoso do que o da Guerra Fria, quando o mundo viveu sob o risco de um conflito nuclear entre Estados Unidos e União Soviética. No discurso, o ministro das Relações Exteriores russo acusou Washington e aliados americanos de abandonarem a diplomacia e de tentarem definir as relações entre os países no campo de batalha. O secretário-geral das Nações Unidas voltou a dizer que a invasão da Rússia à Ucrânia viola o direito internacional. António Guterres afirmou também que o conflito causa enorme sofrimento e devastação. O Brasil, que integra uma das vagas rotativas do Conselho, citou a invasão da Ucrânia para condenar o uso da força na solução de impasses. O embaixador João Genésio de Almeida Filho disse que o Brasil nunca vai tolerar a violação da integridade territorial de países que fazem parte das Nações Unidas. A Rússia acusou os Estados Unidos de terem negado a emissão de vistos para jornalistas do país que pretendiam cobrir a viagem de Lavrov a Nova Iorque. O ministro das Relações Exteriores disse que não vai esquecer e nem perdoar. Os Estados Unidos não comentaram. Mais cedo, a embaixadora americana na ONU, Linda Thomas Greenfield, criticou a prisão de cidadãos americanos na Rússia. Um deles é Paul Whelan, ex-militar americano acusado de espionagem. A irmã dele, Elizabeth, assistiu ao discurso de Lavrov e disse Estou aqui para pedir que a Rússia liberte Paul Whelan. O outro preso é o repórter Evan Gershkovic, do Wall Street Journal. Ele foi detido no mês passado, também acusado de espionagem. Em carta endereçada a Sergei Lavrov, mais de 300 jornalistas pediram a libertação do colega. O governo dos Estados Unidos nega que Whelan e Gershkovic tenham qualquer envolvimento com atos de espionagem. Governos de vários países intensificaram hoje a retirada de cidadãos no Sudão, em meio a um conflito que já matou mais de 400 pessoas. Um avião militar francês levou quase 400 pessoas para uma base no Djibouti. Todos os 150 italianos que queriam deixar o Sudão já estão a caminho de casa. O chefe da política externa da União Europeia, José Borrell, afirmou que mais de mil cidadãos, a maioria europeus, deixaram o Sudão. Outra rota para a retirada foi pelo porto do Sudão, no Mar Vermelho, a 800 quilômetros por estrada de Khartoum. Fuga também de ônibus. O representante das Nações Unidas, Volker Pertz, saiu da capital sudanesa com um grupo de funcionários numa viagem que durou 35 horas. Uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China confirmou que o primeiro grupo de cidadãos chineses foi levado com segurança para países vizinhos. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que continua em contato próximo com os cidadãos americanos para dar assistência. O secretário de Relações Exteriores do Quênia, Alfred Mutua, informou que os diplomatas quenianos devem ficar no Sudão para ajudar nas negociações de paz. A explosão de violência entre os militares e o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido começou em 15 de abril. Milhões de sudaneses estão presos em casa, sem acesso a serviços básicos. Brasileiros também estão tentando deixar o Sudão. Um grupo de 10 pessoas saiu de Khartoum para o Egito. A maior parte deles é do time de futebol almerique. O jogador Paulo Sérgio contou que o ônibus deles seguiu para a cidade egípcia de Aswan, onde os brasileiros vão ficar hospedados em um hotel. A expectativa é a de que eles viajem amanhã para o Cairo. Agora à noite, o governo dos Estados Unidos informou que o exército e o grupo paramilitar do Sudão concordaram com o cessar-fogo de 72 horas para permitir que sudaneses e estrangeiros deixem o país. A seguir, os 30 anos do maior movimento social de combate à fome no Brasil. Os recordes de público nas primeiras duas rodadas do Brasileirão. Faz exatamente 30 anos que o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, criou o maior movimento social de combate à fome no Brasil. Até hoje, a ação da cidadania se empenha em livrar o Brasil da miséria. 30 anos depois, ele mantém a mesma disposição. Seu nonô é voluntário da ação da cidadania desde o dia em que a entidade foi criada. Hoje, aos 74 anos, entrega cestas para 100 famílias, onde elas estiverem. Nós vamos estar aqui sempre e sempre agradecendo o nosso saudoso Herbert de Souza, que foi um pedal, um eixo muito forte. O sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, criou a ação da cidadania em 1993, preocupado com a miséria no país. Ele mobilizou toda a sociedade para enfrentar um problema urgente na época, levar comida a quem não tinha. A campanha e o lema jamais foram esquecidos. Quem tem fome, tem pressa. Não é simplesmente uma campanha para atender os pobres. É para mudar o país. Agora, não se pode falar em mudança do país com 32 milhões de pessoas na indigência. Durante essas três décadas, foram arrecadados e distribuídos 55 milhões de quilos de alimentos. Mesmo com toda a mobilização e o esforço, o país não conseguiu se livrar desse flagelo de forma permanente. Quando começou, há 30 anos, a ação da cidadania ocupava um espaço dentro de um prédio do Banco do Brasil, no centro do Rio. Hoje, são 14 mil metros quadrados aqui na zona portuária, com dois barracões enormes. Foi preciso crescer para enfrentar o problema que voltou e ainda mais grave. Em 2013, o Brasil chegou a sair do mapa da fome. Segundo especialistas, consequência de políticas públicas de distribuição de renda, valorização do salário mínimo e incentivo da agricultura familiar. Mas três anos depois, a situação começou a piorar de novo. E em 2018, o país estava de volta a esse mapa. No ano passado, uma pesquisa da rede Pensan, que reúne pesquisadores de universidades e instituições de todo o país, mostrou que 33 milhões de brasileiros passam fome atualmente. Em 1993, eram 32 milhões. Hoje, além de cestas, a ação da cidadania passou a doar comida pronta, porque muitas famílias têm dificuldades para pagar o gás de cozinha. Quentinho. Quentinho. Daniel Carvalho de Souza, filho de Betinho e presidente do Conselho da Ação da Cidadania, diz que é preciso mais do que solidariedade para acabar com a fome. A ação da cidadania e muitas entidades estão o tempo todo dando alimento, porque a gente entende que as pessoas precisam comer nesse momento, mas isso é função do poder público. Só o poder público, só as políticas públicas poderão resolver o problema da fome nesse país. Foi assim que a gente saiu do mapa da fome. Seu nonô tem fôlego para continuar como voluntário, se for preciso. Mas o maior desejo dele também é ver todos os brasileiros tendo o que comer sem precisar de ajuda. É ótimo dessa cesta, me sinto muito bem, mas vou me sentir melhor quando não for necessário a gente doar. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil elegeu Dom Jaime Spengler como presidente pelos próximos quatro anos, em lugar de Dom Valmoro Oliveira Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte. Dom Jaime é catarinense, tem 62 anos e é arcebispo de Porto Alegre. A Confederação Sul-Americana de Futebol antecipou em uma semana a data da final da Comebol Libertadores. Vai ser no dia 4 de novembro, no Maracanã. O Campeonato Brasileiro começou com estádios cheios. Dia de jogo tem todo um ritual, em que o traje escolhido é importante, cores compartilhadas com fiéis da mesma causa. Espalhados pelo Brasil, os templos estão de portões abertos, operando em capacidade máxima. O Campeonato Brasileiro acabou de começar, estamos apenas na segunda rodada. Se para quem está em casa, as imagens dos estádios lotados, assim, são lindas, para o jogador que está em campo, é uma energia que não tem igual. Queria parabenizar também o torcedor que veio, aplaudiu o jogo todo, teve do nosso lado os 90 minutos. E a casa lotada também não tinha jeito melhor de sair. E depois veio teu nome gritado pela torcida, isso não tem preço, estou muito feliz. Eu fico muito feliz com o desempenho da torcida também. Isso daí, o que eles estão fazendo fora do campo, reflete dentro. Estádio lotado, lindo demais, a torcida até de parabéns por tudo que eles fizeram hoje também. A média de público da competição neste ano é de quase 26 mil pagantes. A maior para o início de competição nos últimos anos. Se esse patamar se mantiver, o Brasileirão de 2023 poderá ser o de melhor presença nos estádios, em todo o século XXI. Essa marca até agora é de 2019, com pouco mais de 21 mil pessoas por jogo de média. O maior público da edição atual foi registrado ontem. Vasco e Palmeiras fizeram um grande jogo com quatro gols para quase 60 mil espectadores. Outras três partidas ultrapassaram os 40 mil, no Rio, em Porto Alegre e em São Paulo. O retorno dos jogadores que estavam na Europa, como o Marcelo, que veio para o Fluminense, acho que se empolga o torcedor. O torcedor do Goiás é fiel, né? Alegria de estar lá, né? Curtindo a vibração extrema. É um momento único também, né? É bom assistir ao futebol. Eu mesmo sou apaixonado pelo futebol e sempre vou gostar do futebol. Na próxima rodada, dois clássicos estaduais. O líder jogando fora de casa. Oportunidades de confirmar a boa fase ou se recuperar dos maus resultados. Motivos para ir ao campo não faltam para quem também faz questão de ser um campeão de audiência. O Jornal da Globo é depois de Tela Quente. Boa noite. Boa noite e até amanhã.